Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Hoje vamos testar uma paleta que ainda nem sequer coloquei nos produtos comprados deste mês, que é a do Mercadona. E como ainda está disponível, decidi fazer o vídeo. E vamos testar uma delas, porque o Mercadona lançou 4 paletas de sombras de olhos para a nova estação. Paletas denominadas por lugares bem poderosos, expressivos e cheios de personalidade, para se inspirar em cada look. Portanto, isto é o que diz a marca. Saíram 4 paletas, Cairo, Maldivas, Manhattan e New York. A que eu comprei foi a New York. Foi aquela que me suscitou mais curiosidade pelas cores. Com 18 sombras. No verso, ela diz que tem um total de 27 gramas de produto e tem também a validada 12 meses após abertura. E tem a definição do tipo de sombras que vão aparecer no interior. Portanto, elas especificam com o que é que elas são feitas. Ok? Portanto, a paleta é assim. E... Ela é um bocadinho difícil de abrir. E as sombras são estas. Traz um espelho, a paleta, como disse. E vou-vos dizer o que é que ela diz relativamente... A marca diz relativamente ao número de paletas que estão dentro. Tem uma duocromática, 5 mattes. A duocromática é 15. A duocromática. Depois, mattes tem 5, que é 6, 7, 9, 12 e 17. Um marmorizado, que é 3. 6 metalizadas, a 2, 4, 8, 13, 14 e 18. E 3 acetinadas, que são a 1, 11 e 16. Portanto, elas no verso, ao fim e ao cabo, dão esta especificação relativamente a cada textura das sombras. O que é que vamos fazer? Vamos tentar aqui... Vou usar um primer. Foi as cores que me chamaram mais a atenção foram estas. Portanto, não ia comprar se já tivesse esse género de cores. Portanto, estes são os roxos e vocês sabem que eu gosto muito de roxo. Depois, também saíram uns lápis, mas o Hugo é que me comprou esta paleta e eu não me lembrei de lhe dizer que queria o lápis roxo. Mas também já tenho muitos roxos. Pronto, não era esse o propósito. O que é que, na realidade, eu vos vou dizer, é que quando eu estou a gravar este vídeo, já saiu uma nova paleta, que se chama Flowers. Portanto, o mercador não lança paletas atrás de paletas e, mesmo sendo uma marca de supermercado, acho que não havia essa necessidade de... Ainda acabou de sair esta. Já está outra no mercado. Bom, vou começar com a sombra número 1 para, ao fim e ao cabo, esta assim, para selar todo o meu primer. É um beijinho. É um beijinho completo. é que vocês não conseguem ver, ela tem, consoante lhe dá o reflexo e a duocrimática diziam que era esta portanto, agora vou com um pincelzinho de esfumar vou à sétima sombra que é esta, vou tentar fazer assim, esta aqui para o côncavo é um lusado daqueles lusados que eu gosto muito semelhante a esta, que sabem, date style que está neste aspeto estas, como são sombras clarinhas, mas têm pigmentação, nota-se a pigmentação quero fazer algo muito, muito, muito simples, vou aqui a e vou com um pincel mais fininho, tirar um pouco, elas são um pouco coerentas, levantam um pouco e vou dar aqui no canto externo, não está a resultar, portanto vou buscar este, às vezes depende do ponto pincel Ah, agora sim, e agora com o outro, não estava a pegar por tudo assim Portanto, venho outra vez com Eu fiz o rosto fora de câmara, portanto, tudo tem o rosto feito fiz tudo fora de câmara, que era só para testarmos a paleta E eu, era assim, ah, amanhã tinha, portanto, planeado os meus vídeos, de modo a que amanhã gravo isto porque saiu há uma semana, que é para verem, pelo menos terem uma ideia Bom, qual não tem, já saiu uma nova paleta, eu disse, não há... Acho que a outra paleta, esta é 8 euros, mas acho que a outra paleta é 6 Mas é mais pequena, é uma paleta que tem poucas sombras, portanto, deve ter metade destas sombras, acho eu Não sei precisar Eu não sei se ela traz 10, traz 12 Portanto, está-se a esfumar bem, estou a usar o tom mais escuro, não é? Mas está-se a esfumar bem E estou a integrar bem com as outras, portanto, não estou a ver nada de... Não teve queda porque eu bati, mas ela é poirenta, portanto, tem que ver com os mates Tem... ainda mais eu que fiz o rosto antes Depois, eu queria... vamos à duocromática Doocromática é assim Mas eu não queria bem... o meu amor Está aqui uma que eu gostei Mas são sombras que... Então, Luna Estão a ver? Gostei muito desta Que é a oitava A terceira Estranha... a terceira Que é a memorizada É esta Parece um tom ali e aqui é outro Que é a terceira A quarta Muito sedosa A quarta é muito bonita Acho que vou pela quarta Depois também está aqui uma que eu gostei Porque os tons vão todos dar todos muito ao roxo Portanto, a paleta é realmente um... As metalizadas têm um toque Este roxo Também é lindíssimo Que é o... este é o 16 E depois temos aqui uma mesmo no final da paleta Que é um castanho mas com brilhinhos Que é o quinto E a décima Os dois Inglitas De idade Muito bonita Olhem É que dizem que só há uma duocromática Mas eu vejo mais sendo duocromo Por exemplo, esta Dependendo de como lhe dá a luz Castanho Roxo com azul Acho que vou A nona Intensificar aqui um pouco O canto externo Com esta roxa Só com um toque E esta A terceira Encostar A tal que é de Marmorizada Vou encostar Ao roxo Coloquei agora Só para haver ali uma ligação Não é muito pigmentada Portanto, esta Memorizada Tem uns glitterzinhos Que se vê E agora estou indecisa Entre esta Vou pôr esta Que é a quarta E ponho assim um bocadinho De modo A ser por cima Esta Pela pálpebra toda Só com uma sombra única E fazer um concavozinho Deve ficar linda Ou então Fazer o canto interno E o canto externo Da mesma cor E colocar esta no centro Porque ela é muito bonita Que é a quarta Vou fazer aqui Tem roxo Mas ao ver se parece cinza Muito bonita mesmo Vou esfumar E esfumo Vou aqui buscar um pouquinho deste E esfumo Aqui Uniras Aqui assim Agora Com um pincelzinho De chanfrado Vou A sexta cor Que é esta aqui Vou fazer Um eyeliner Não é Uma pigmentação Excessiva Mas Está lá A pigmentação Está lá Para quem gosta De De roxos Põe um bocadinho Assim para cima Para intercalar ali Para ficar unido Ao de cima Para quem gosta De roxos Tem aqui Uma boa paleta E também tem Ou seja Os mates Vão todos Dar aos roxos Também A coisa é Se gostam Ou não gostam Porque estarem A comprar Mas Que não gostem De roxos Eu tenho Uma paleta De roxos Em termos de qualidade Não tem a ver Nada Mas há aqui Sombras Muito boas Atenção Pronto Estamos a falar De uma paleta De oito Eras Não estamos a falar De uma paleta De cinquenta Ou sessenta E depois Vou tentar A tentar Sei lá Este aqui Este Renta Renta As pestanas Inferiores Que também Vai dar O roxo Mas é Uma cor Muito bonita Não sei se está Para vocês verem Não quero marcar Muito É muito Translucida Para a segunda Que é assim Olha É ok Ela é mesmo Muito Translucida Mas ela tem Cor Eu acho É que ela É meia Cremosa Então eu vou Molhar o pincel Com fixante De maquilhagem E vou colocá-la Aqui rente Às pestanas Inferiores Até encontrar O castanho Aqui assim Parece Uma sombra Em crema Mas ela Parece E acaba Por ter Uma textura Desse género Mas Não vejo Aqui nada Estão a ver Não faz nada Portanto Esta sombra Que eu tinha Tanta esperança Não fez nada Agora vou A esta Aqui Que é Mais ou menos Idêntica Que é A Oitava Esta Aqui Portanto A segunda Para mim Foi Um Fail Não Elas Com o Pincel Nem o Pincel Molhado Atenção Tipo Topas Mas uns Topas Que estão Muito Agarrados À Paleta Não 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 Tanto Para mim Tanto A Segunda Como A Oitava Nem Pensar Agora Qual é Que eu vou Esta Aqui Vou buscar Esta Aqui Que é A Décima Primeira O O Tipo De Texturas Que Elas Têm Acaba Por Não Ajudar A Que Adiram Vou Buscar Aqui Um Bocadinho Deste Afinal Fui Buscar Outro Porque Não Estou A Conseguir Fui Buscar A Murmurizada Para Dar Ali Um Toque Agora Máscara De Pestanas Também É Uma Nova Da Tecnique E Que É Da Gama Elevate Diz Que É Uma Máscara Lifting Portanto Vou Aver Pela Primeira Vez É Assim O Aplicador E Não Vou Usar Primer Vou Usá-la Somente A Ela Não Sei Se Não Estará Muito Líquida Vamos Ver Eu Ouvi Falar Tanto Nesta Máscara É Mesmo Muito Fininha O aplicador é de plástico, mas ela vai até às pequenininhas. Se eu botei muita fé, esta é uma máscara que custa 2€, portanto, como é que vocês vêem aí, eu acho que ajudou, tem um pente que a espenteia muito bem, portanto ela é de efeito lifting, não é de efeito volume tensão, vamos à outra. Já vai ver o que é que faz com a parte lisa, nada, não faz nada, portanto, voltamos aqui, colocar mais um pouco, não desgostei, eu sou sincera, ela está a levantar realmente, a fazer o lifting, ou seja, está a levantar, não está a dar volume, mas também o pressuposto dela não é dar volume, com uma de volume, como é que ela se comportará, não é, gostei. Acho que era a ter, porque gostei, gente, não me dá volume, não me dá, mas dá-me um levantamento da pestana muito interessante, vou colocar nas pestanas inferiores, porque ela é tão pequenininha que... assim, não gostei de tanto ter mexido aqui, não gostei da forma como os olhos ficaram deste lado, no canto interno, sabe? Já que às vezes prefiro não colocar nada ali, mas era para experimentar aquelas duas sombras, que são praticamente topas e mais nada. Encantada. Trabalha-se a pestana, mas vê-se. as vezes... Vou colocar um batomzinho, este é da... acho que é de Elia Girl. É. um batom cremoso, mas eu gosto muito dele, por acaso. E foi este o look. Vou se aproximar a câmera para verem ao pormenor. Falar um pouco da paleta. A paleta tem, do mínimo, duas sombras, que até estão na mesma direção. Assim. Que são basicamente topas e com pouca pigmentação, mesmo tocando nelas, elas parecem cremosas, mas depois não sai nada. e depois, mesmo colocando no olho, estão a ver? Pouca pigmentação ou nenhuma. Na realidade a mim parece topas, mas também para tirar o topa vai ser difícil. As mates tendem todas ao roxo, portanto os castanhos são com fundo roxo. Os glitters não usei, mas têm o próprio produto nele embutido. Mas fumam-se bem. São um pouco poerentas. Este roxo não é fácil de trabalhar, portanto vocês têm de ter muito cuidado, porque ao colocá-lo aqui, ele acabou por ficar difícil depois de esfumar. As outras sombras que eu usei, adorei. Esta sombra e esta, que foi a que eu usei. E, portanto, a quarta e a décima primeira, são duas sombras muito bonitas. Muito mesmo. E depois, e a dezesseis, a meu ver também são bastante pigmentadas. Portanto, só por estas duas já merece a pena a compra da paleta. A meu ver, porque convém bastante pigmentação e está bonita. Portanto, o olho ficou bonito. Fazer um fundo, nem sei se ficará, deixem cá ver. Por exemplo, usar uma destas, que é a difícil de trabalhar a roxa e depois colocar por cima uma daquelas que eu disse que não funcionam. Sim, dá um halo. Assim, dá. O difícil vai ser, estão a ver? Coloquei por cima. O difícil vai ser tirá-la do Godés, porque parece uma sombra extremamente seca. Portanto, a segunda como a sétima, a oitava, são sombras extremamente secas. Mas, utilizá-las por cima de outra. Olhem. Se se conseguir tirar a pigmentação, ótimo. Portanto, esta é a New York e custa 8 euros. Relativamente à máscara de pestanas, adorei. A máscara de pestanas, ela elevou-me realmente a pestana, deixando-a bonita. Não está grossa, mas aqui a finalidade da máscara é lifting, é elevá-las, é curvá-las. E gostei. Está extremamente bonito o modo como as pestanas estão. Não estão, aquele peso, podia-se sentir um peso. Não, pelo contrário, estão ótimas e acho que fez um excelente olho. Vou comprar mais para ter de reposição, porque realmente uma máscara de 2 euros, fazer isto, e eu podia continuar aqui. Estão a ver? Elas não se juntam, pelo contrário. Tem um canto externo extremamente bonito, das soas extremamente bonitas. Tem um aplicador que vai mesmo da raiz até a ponta. Não as deixam com muito produto. E eu gostei imenso. Há muito tempo nunca trova uma máscara de pestanas que gostasse tanto. E foi este o vídeo de hoje. Vou deixar os dois produtos mencionados na caixa de informação, porque tudo o resto eu fiz fora de câmera. E o batom, porque o batom também existe à venda e eu gosto imenso. E acho que é um batom cremoso que também puxa rosado, rocheado e gosto. Vou fixar um pouco o meu rosto, porque ainda não o fiz. Foi este o look de hoje. Espero que tenham gostado. Encontramos-vos no próximo vídeo. Um beijo, um beijo no vosso coração. Um beijo no vosso coração. Um beijo no vosso coração. Obrigado.